Oi gente, todo artista é perseguido por um medo, ter a sua obra roubado ou plagiado. Já aconteceu com tanta gente famosa, né? Imagina a facilidade de acontecer com quem não é famoso. Mas eu vou te falar uma coisa, não é tão fácil assim. E eu vou te explicar porque os direitos autorais te ajudam com isso. Em muitos grupos de Facebook, de escritores, eu vejo as pessoas querendo mandar as obras para revisor, por exemplo, e tendo muito medo de que essa pessoa vai copiar, vai lá, vai publicar a obra no lugar dela, com os créditos dela, vai esquecer que a obra que escreveu foi a pessoa que está mandando, né? Faz assim, deixa esse medo de ser roubado, guardado lá, porque ele é necessário, né? Todo receio vem por um bom motivo, às vezes realmente aconteceu com você ou com alguém que você conheceu, então ele precisa existir. Mas a lei dos direitos autorais foi criada justamente para estar lá para os criadores, para os autores, para os artistas. Assim, todos os artistas vão estar protegidos no caso de que alguém de má fé vá lá e plageie a obra, ou roube a obra, publicando com outro nome, né? Outro crédito autoral. Mas o que é o direito autoral? Ele é um conjunto de benefícios que garante ao autor a exploração devido da sua obra, além de proteger as suas criações de explorações que são exclusivamente do criador. Produções literárias e científicas, como artigos, músicas, roteiro cinematográfico, livros, todas essas coisas. E as marcas, em geral, são protegidas pela lei dos direitos autorais. Os direitos autorais são divididos em duas subdivisões. Os direitos morais, que são totalmente do autor e asseguram os créditos, sempre que a obra for divulgada, a circulação ou não da obra. Por exemplo, se você não quer mais que o seu livro esteja sendo divulgado, circulado nas livrarias, você tem o total direito, como autor, de retirar o seu livro de lá. E também os direitos de modificação da obra. Por exemplo, se você lançou uma música e você viu que tem um verso que você acha que vai ser melhor mudar para outro jeito. Total direito seu como ator para mudar esse verso e lançar a música de novo com um verso diferente. A outra classificação são os direitos patrimoniais, que tratam justamente da exploração econômica da sua obra. Diferente dos direitos morais, os direitos patrimoniais podem ser transferidos para outra pessoa. Um caso muito recente que teve foi os direitos do Chaves e do Chapoli. E agora quem poderá defendê-lo? Eu! O Chapoli colorado! O que parou de passar no SBT, quem não notou, parou de passar na TV brasileira, o Chaves e o Chapoli. Por quê? O que aconteceu? O Roberto Lanhos tinha transferido os direitos patrimoniais dessas séries para a Televisa até julho de 2019. Até julho de 2020. E aí, quando os direitos, essa passagem de direitos acabou, não teve uma compra renovada desses direitos. Então a Televisa teve que parar de passar e não podia mais explorar economicamente as séries do Chaves e do Chapoli. E consequentemente, como a Televisa era parceira do SBT, o SBT também parou de passar. Então os direitos voltaram para a família Bolanhos. Só que tem um porém. Depois de 60 anos da morte do criador intelectual, essa obra passa a ser uma obra de domínio público. Ou seja, os direitos patrimoniais não pertencem a mais ninguém. É como se pertencesse ao Estado. Mas os direitos morais continuam sendo do autor. Então, toda vez que essa obra for divulgada, tem que estar lá o nome do autor. Por isso que, por exemplo, a gente acha muito facilmente as obras de Machado de Assis em várias editoras. Acha gratuitamente online e tal. Porque já passaram 60 anos da morte e aí a obra tornou domínio público. A Lei dos Direitos Autorais é a 9610, de 1998. Ela está disponível inteira online e eu aconselho a todos os criadores que leiam a lei. Ela não é uma lei difícil de ser lida. Lógico, ela é toda em formato de lei. Mas você vai conseguir entender o que está escrito lá e é importante você saber esses dados. Só lendo a lei você vai ter consciência de quais são os seus direitos e qualquer coisa que vier a acontecer para você. Você já sabe exatamente o que recorrer. É nela também que você vai encontrar o artigo que diz que os direitos não dependem de um registro da obra. Nossa, então eu não preciso registrar a obra para ela estar protegida pelos direitos autorais? Não. Se você vai registrar a obra só para garantir seus direitos autorais, você não precisa disso. Agora, existem alguns concursos, alguns editais que pedem o registro para poder participar. Aí já é outra história e não tem nada a ver com os direitos autorais. A sua autoria pode ser provada por um e-mail, um arquivo de computador, uma foto, tudo que possa conter uma data provável pode ser a sua autoria. Porque, por exemplo, alguém fala que tal arquivo, vamos supor que é um roteiro. O roteiro foi eu que escrevi. E aí a data do documento que a pessoa está como original desse roteiro é dia 10 de setembro. E a sua data de original do roteiro é no dia 2 de fevereiro. Bom, se você tem o original do roteiro que foi de fevereiro e a pessoa está só de setembro, claramente não é o dela. O original, o original é o seu. Então, é bem fácil você provar isso, só que o registro de obras, ele às vezes é pedido em alguns casos. Então, eu vou deixar aqui em cima o link, porque eu já fiz um vídeo sobre o registro de obras e aí você pode ver lá como é que você vai fazer isso. Mas, Nath, já aconteceu comigo de eu ter uma ideia e eu falar com o meu amigo um dia numa conversa de bar e ele roubou a ideia, fez um curta, o curta ficou super famoso, ele ganhou milhões de reais com esse curta e tal. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Ideias não são contempladas na lei de direitos autorais. Por isso, você tem que ter muito cuidado com quem você vai repartir essas ideias e o modo como você vai repartir essas ideias. Toma bastante cuidado em qual conversa de bar você vai estar contando pra todo mundo a ideia do super filme que você teve. Porque, enquanto ela não estiver no papel e registrado com data, as ideias são livres pra voar. A não ser se você registra essa ideia, né, como uma invenção no INPE. Mas, eu acho que é muito mais fácil você escrever num papel e mandar um e-mail pra si mesmo, que aí acaba com qualquer problema que venha a acontecer, né. Os direitos do autor, eles estão protegidos na própria Constituição Federal, no ativo 5º. Além disso, tem outras diversas leis que contemplam o direito do autor e do criador. Por isso, se você for vítima de plágio ou de enrobo de obra intelectual, procure um advogado. Porque você tem os seus direitos protegidos em lei, seja nacional ou seja internacionalmente. Se você ficou com alguma dúvida ou quer falar mais alguma informação que eu não comentei aqui, fica à vontade pra escrever aqui nos comentários do vídeo. Se você quiser continuar acompanhando dicas e informações de carreira, organização e vida em geral, dá um curtir nesse vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima!